E aí pessoal beleza Daniel da QSP com vocês aí mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai estudar microcontrolador STM32 Pessoal para quem não sabe nós temos aí uma playlist é só acompanhar aí no canal Onde tem diversos vídeos aí mostrando programação e exemplos para essa linha de microcontrolador Então recomendo muito aí que você vá no nosso canal e dê uma olhadinha na playlist beleza Falando também aqui do nosso patrocinador a Isa Comp Vou deixar aí primeiro link na descrição do vídeo as informações para acesso e para contato da Isa Comp Pessoal recomendo essa loja tem aí diversos materiais componentes eletrônicos Diversidade bastante em toda a linha de insumos aí para Arduino e Raspberry Então recomendo que você dê uma olhadinha no site né e nas redes sociais da Isa Comp Ok pessoal Mais um recadinho bem rápido aqui para vocês Para quem não sabe eu tenho um curso de microcontrolador AVR que está na plataforma da Hotmart Também vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês conhecerem o meu curso Beleza pessoal o curso tá cinco estrelas tá para você que já programa aí microcontrolador ou sistema do Arduino Já trabalha com Arduino e queira se profissionalizar queira se especializar aí na linha de microcontroladores Recomendo que você faça esse curso ok Bom pessoal hoje o que a gente vai estudar Vamos estudar aí o timer sysstick do STM32 É um recurso muito interessante para você criar aí toda a temporização de tarefas aí dentro do teu microcontrolador E então a gente vai trabalhar e vamos configurar o timer sysstick do STM32 Eu vou estar usando pessoal aqui a IDE STM32 Cube IDE da ST que é uma IDE gratuita Onde você pode estar desenvolvendo todo o seu código Já possui compilador GCC também gratuito É só entrar lá no site da ST e fazer o download e a instalação Tem também vídeo aqui na playlist né vídeos anteriores falando aí né dessa ferramenta muito bacana Porém pessoal a gente não vai usar o recurso do STM3 IDE junto com STM3 MX Onde ele cria e configura os periféricos automaticamente né Embora isso pareça né uma vantagem no meu caso eu não gosto de estar trabalhando dessa forma Porque ele polui muito aí com códigos no editor de texto tá Então eu gosto de uma programação limpa uma programação mais clean Onde eu tenho acesso diretamente aos meus registradores né Qual que é a vantagem de você trabalhar dessa forma né Você tem mais versatilidade né em você fazer em fazer a sua programação né E você tem acesso direto aos registradores O que vai te gerar um código bem menor né E um controle maior aí da sua programação tá ok Então recomendo aí que você dê uma olhadinha Procure na internet né programação para STM32 E usando aí a palavra né que normalmente a gente procura Que é o programação né program from scratch Ou se você também acha como bare metal né Procure STM32 bare metal Você vai encontrar aí alguns vídeos falando né De programação aí mais raiz Onde você não depende de biblioteca Seja hall seja SPL beleza Bom então vamos mostrar aqui para vocês passo a passo Como fazer aí a programação usando esse método ok Pessoal para quem nunca trabalhou com ambiente eclipse né Aqui o STM com BIMX é baseado no eclipse tá Então ele é um eclipse junto com o compilador GCC para STM32 E ele tem aí a filosofia de workspace área de trabalho né Onde na área de trabalho que é justamente essa essa área aqui do lado esquerdo Onde a gente agrupa todos os nossos projetos vão estar aqui né Veja que eu tenho dois projetos aqui E isso vai te dar aí uma maior controle em todos os projetos que você for desenvolver Inclusive a gente consegue né abrir e visualizar o projeto O código fonte de outros projetos de uma forma mais rápida beleza Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho pessoal Para vocês poderem ver a tela aí de uma forma melhor né Ok então vamos lá Então primeira coisa pessoal a gente vai aqui ó em file New e vamos escolher a opção STM32 project tá Ele vai inicializar aqui uma janela tá Ele vai inicializar aqui uma janela deixa eu só diminuir aqui o volume ok Bom aqui pessoal nesta parte aqui onde estou mostrando para vocês Que é o Part Number Search Nós temos aqui STM32 O microcontrolador que eu vou estar utilizando pessoal É o STM32F030 tá K6 é o modelo que eu estou trabalhando que eu tenho aqui na bancada tá ok Caso você vai trabalhar com uma blue pill onde tem um STM32F103C8T6 também é o mesmo São as mesmas etapas são os mesmos procedimentos tá ok Uma vez que eu coloquei aqui o microcontrolador que eu tenho Ele vai aparecer aqui na lista de microcontroladores Eu clicando aqui eu tenho todas as características desse cara aqui né Esse microcontrolador ele é um Cortex-M0 tá Um microcontrolador de 32KB e frequência máxima de 48MHz tá ok E o encapsulamento dele né no caso da sigla K6 né Ele tem o encapsulamento LQFP de 32 pinos Vamos clicar aqui em next Vamos dar um nome para o projeto então eu vou dar um nome aqui para esse projeto de SysTickTimer As opções vão ser linguagem C Ele vai ser um projeto executável né Então ele vai gerar um arquivo BIM, .BIM ou um .EX ou algum arquivo compatível né Para fazer a gravação no microcontrolador E o target a gente vai estar utilizando toda a estrutura né De arquivos do SysTickTimer Tá bom Vamos clicar em next Aqui vai te dar a opção de você selecionar o A versão né do do firmware do library firmware package né Então aqui eu tenho e eu recomendo que vocês escolherem a última versão beleza Vamos clicar em finish E aqui pessoal que mostra aquela opção Caso você for trabalhar com a biblioteca hall né E toda a parte de configuração dos periféricos de forma automática Você vai clicar em yes No meu caso né Que eu prefiro como eu falei para vocês Eu prefiro uma programação from scratch né De acesso aos registradores né Para eu poder ter mais controle né O meu editor de texto é mais clean, limpo né Eu vou clicar aqui em no Beleza? Eu vou clicar aqui em no Ele vai então criar aqui o projeto para mim Ok? Vai criar aqui o projeto para mim Vamos aguardar ele terminar a criação do projeto Beleza pessoal, ele criou o projeto então aqui para mim A gente pode ver que ele criou e ele abriu esse arquivo Que é chamado SysTickTimer.ioc Então é o nome do seu projeto .ioc Esse cara aqui né Essa janela que podemos dizer dessa forma assim É utilizado justamente para você fazer a configuração gráfica Dos periféricos do teu microcontrolador Como eu falei para você a gente não vai usar Esse ambiente gráfico aqui Ok? Porque justamente ele reforçando né Ele vai gerar um código muito poluído aí para mim Ok? Porém eu vou deixar essa janela aqui aberta Afim de consultar aí a pinagem que eu pretendo né Que de repente eu vá utilizar no meu projeto Ok? Então veja bem pessoal Eu tenho aqui ó Três projetos dentro do meu workspace né O último que eu criei aqui foi o SysTickTimer A gente vai ampliar aqui A pasta Core Source Que é o SCR E vamos ter acesso aqui ao arquivo Man.c Então clicando duas vezes aqui Ele abre então aqui o editor de texto Ok? E é justamente isso que eu falei ó Olha como ele criou diversos códigos aqui né E comentários para o meu projeto Ok? Eu fiz um exemplo para vocês que estão na playlist Utilizando esse método tá Porém eu não gosto dessa forma aqui Ok? É justamente porque você tem que colocar o seu código Em locais específicos Caso você coloque o teu código em algum outro local E tenha que atualizar por exemplo algum periférico utilizando o MX Ele vai apagar o teu código tá E também experiência aqui pessoal Quando você cria toda a configuração do meu controlador utilizando esse método Ele gera um código maior Ok? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar tudo isso Eu vou apagar sem dó nenhum Tá? E primeira coisa eu vou incluir aqui ó Né? É... O arquivo De definição Né? Dos registradores do STM 32 Tá? Então Dão um control espaço Eu vou escolher essa opção aqui ó Tá? Poderia até escolher essa outra Mas eu vou escolher aqui a de cima Tá? Que é o 030x Dão enter aqui Ok? Vamos criar agora a minha função principal né? Que todo mundo sabe que é a função main E dentro da minha função main eu tenho que ter a minha rotina eternamente verdadeira Tá ok? Como eu falei pra vocês a gente vai trabalhar utilizando o timer sysstick Beleza? É... Já falei isso em alguns outros vídeos Pra gente poder programar microcontrolador STM 32 Nós precisamos Pessoal De Três arquivos Ok? Nós precisamos de três arquivos Três PDFs Ok? Nós temos que ter aqui ó O... Deixa eu só ajustar aqui a tela Temos que ter aqui o... É... Não o datasheet né? Temos que ter o programming manual Para STM 32 Na família que você vai estar trabalhando Que no caso é o corte XM0 Vamos ter que ter o reference manual Da mesma família E o datasheet do dispositivo que você está trabalhando Tá ok? É... Pra gente poder ver toda a parte de registrador A gente vai achar isso aqui Tudo aqui Na parte do reference manual Pra gente poder ver Pra gente poder consultar aí É... É... Consultar, por exemplo Especificações Né? Do microcontrolador Como por exemplo consumo Né? Ou alguma coisa que seja específico Né? A gente vai procurar no datasheet Pode ver que o datasheet Ele tem um número de páginas menor O reference manual normalmente É o número de páginas bem maior Né? Poder chegar até mil, mil duzentas páginas E o programas manual É uma... É um documento Né? É... Mais falando do core Do núcleo do microcontrolador E por que eu abri esse cara aqui? Porque aqui dentro pessoal Que tem o sysstick Tá? Se a gente procurar aqui ó Do lado, né? Vocês vão ver aqui Vocês vão ver aqui Que eu tenho aqui ó Sysstick timer Tá? E daqui no sysstick timer Eu vou ter aqui Os registradores Para fazer acesso A eles Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui Ó Então eu tenho aqui O registrador De controle Tá? Ou perdão De controle status E assim por diante Tá? De reload Né? Reload value Tá? Bom Voltamos aqui Voltando aqui No nosso É... Nossa programação Né? Eu fiz então Um código mínimo Tá? Como é que a gente compila isso? Vamos ver se tá tudo certinho Né? Vamos clicar aqui no martelinho O martelinho aqui vai compilar Então o código A primeira vez demora um pouquinho mais Porque ele vai compilar Desde o início Tá? E a gente pode perceber Que não temos Aqui nenhum erro E nenhuma atenção Então tudo seguindo aí conforme deve ser feito Ok? É... Bom É... Vamos continuar então aqui O que que eu vou fazer pessoal? Eu preciso Aqui com vocês É... Primeiro configurar Um timer Tá? Perdão Configurar É... Um pino, tá? Um pino qualquer Que eu quero ter alguma visualização De nível... De nível lógico Né? Então eu vou trocar por exemplo Nível lógico É... Baixo pra 1 Né? Durante... É... E vou esperar Um valor do timer stick Do nosso stick timer Tá? Então eu tenho que configurar Esse... Esse pino como saída Justamente por poder ter uma visualização Né? De que o meu código tá funcionando Tá? Então pra isso pessoal O que que eu vou fazer? Eu vou... É... Configurar É... O port B Se não me engano É o port B0 Tá? Então... Vamos dar uma olhadinha aqui Aqui... O que que eu quero fazer? Ó... Eu teria aqui ó... É... O PB0 pessoal Tô querendo configurar esse cara aqui Tá? Que é o PB0 Por isso que eu deixei essa janela aqui Pra eu poder fazer uma consulta Do pino Então... Esse cara aqui eu vou configurar O PB0 Tá? Como é porte B A linha de microcontrolador STM32 É... O clock Né? O sistema de clock Né? Ele é dividido Pra cada periférico Tá? Antigamente os microcontroladores Eles tinham É... O clock já distribuído Né? Pra todo o microcontrolador Tá? Então quando você ativava o clock Já... Esse clock já era acessado, né? Já era utilizado por todos os periféricos Como a gente hoje É... Tá lutando, né? É... Por consumo, né? É... Cada vez mais a gente tem que ter um dispositivo Que consome menos Tá? Que por exemplo eu caso aí de celulares e tal Eu não tenho porquê Não tenho motivo De deixar o clock ativo Por exemplo num periférico Que eu não venha utilizar Tá? Então... Nessa linha de microcontroladores ARM Tanto a linha Cortex M0 M3 Tá? Você consegue Você tem a possibilidade De você ativar o clock Pra aquele perifério que você vai estar utilizando Como eu vou estar utilizando a porta B Eu vou ativar o clock pra porta B Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um RCC O que que é o RCC? É... O RCC É... O registrador De... De... De clock Controle de clock Tá? Então eu vou ter acesso a ele Aqui E vou colocar RCC Operador de indexação E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou usar aqui o AHBENR Por quê? Porque o AHBENR Ele é um barramento que tá distribuindo o clock pro perifério que eu quero colocar Então eu vou acessar o registrador que faz, que controla e ajusta, né? Esse barramento que é o AHB O barramento, né? O barramento, né? É o High Speed Bus Ok? E aí, pessoal O valor que eu tenho que colocar aqui Vai ser... É... É... O AHB, ó Vou colocar aqui O AHB, né? Então... AHBENR Underline GPIO Então... Como eu quero o GPIO É... B Por que o B? Porque eu tô trabalhando com a porta B Então... Aqui, pessoal O que a gente tá fazendo? Eu tô HABILITANDO O CLOCK DO PORTE B Beleza? Tô HABILITANDO O CLOCK DO PORTE B Preciso fazer isso, senão não vai funcionar Tá ok? Ah... Depois disso A gente... Depois disso A gente vai... É... Configurar a porta Eu preciso configurar ela como saída Tá? Preciso colocar ela como... É... PUSH PULL E ALTA VELOCIDADE Tá ok? Vou copiar aqui, pessoal O código Pra o vídeo não ficar muito... Muito grande Tá? E... Quem tiver dúvida... Né? Dessa parte aqui Eu recomendo que veja os vídeos... Né? Que eu já fiz essa parte, né? Mais de uma vez Aqui no canal Tá? Só pra relembrar Aqui a gente tem o que? A gente tem aqui... É... Como configuração de saída, né? É... Deixa eu abrir aqui, ó O... O... Referência manual, né? Vamos colocar aqui, ó É... GPIO Ó... GPIO Register E a gente tem aqui o registrador Modern, né? Então, ó... Que é o que a gente tava fazendo aqui Certo? Registrador Modern Que é justamente o que eu tô acessando aqui, ó Modern, tá? E eu tô colocando aqui, ó O Modern 0 Então, veja bem Aqui ele fala o seguinte Eu quero Como General Propos Output Mode Tá? Então eu tenho que colocar o que? 01 Tá? Então a gente pode perceber aqui, ó Nos registradores Que nós temos aqui Né? Um registrador de 32 bits Tá? Sendo que Cada parzinho de bit Configura um pino Tá? Então, por exemplo O Modern 0 Aqui, ó Né? Ele vai configurar O bit 0 Daquela porta Pode ser o PB0 Pode ser o PC0 Pode ser o PF0 Tá? Mas o importante É que você vai configurar Aquele pino Tá? Então, como eu quero Trabalhar Com O Pino PB0 Né? Que eu tô trabalhando aqui Com o PB0 Ah... Vamos colocar aqui, ó PB0 Né? Como eu tô trabalhando com o PB0 O PB0 Ele É justamente Os bits 0 e 1 Tá? Então esse cara aqui Então o que eu preciso fazer, ó Preciso colocar 0 e 1 Aqui dentro, ó Tá? Então Isso Tá aqui, ó Aí você vai me perguntar Mas onde que tá escrito Que aqui é 01 Né? Então se eu chegar aqui, ó Só no caso do 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 Eclipse, né? Se você colocar aqui Próximo Já aparece Aqui, ó Tá vendo? Ó Já aparece aqui Que esse cara Ó Ó Ele é um define Esse cara aqui é um define Né? Do que Do que? Da posição Tá? Ó 1 O que que é 1? É 01, tá? Ou então eu venho aqui Ou eu venho aqui Clico aqui Open declaration É Open declaration Vou fechar aqui E aí ele mostra pra mim, ó Tá vendo? Ó Este cara Ele é justamente É uma constante 1 Deslocada Quantas vezes? O pos Esse pos aqui É justamente esse cara aqui, ó Então ele não tá deslocado nada Que é o 0 Então é justamente Ah O que eu mostrei aqui Né? Tudo isso aqui 0 E depois 1, né? Então 0, 1 Tá ok? Mas isso, pessoal Eu já expliquei pra vocês Aí É Em outros vídeos, tá? Eu não vou explicar novamente Só dei aqui É Uma relembrada Tá ok? Da mesma forma Fica aí como lição de casa Pra vocês entenderem essa parte aqui Do Otyper, tá? Que é O próximo registrador aqui, ó O Otyper E O O O O S speed O O S speed Tá? Então vocês vão Com lição de casa Né? Procurar aqui o valor, né? Só clicar aqui Botão Direito Open declaration Ou F3 E você já tem o valor aqui, ó Esse cara É esse aqui, ó Tá? E o que que é esse cara aqui? Bom, eu vou deixar como lição de casa Pra vocês olharem Tá ok? Então aqui Certa com o push-pull Que é o typer E aqui o speed Que é a máxima velocidade Que eu deixei aqui Tá ok? Beleza Bom pessoal Vamos agora Então Configurar o timer SysTick Tá? Então pra isso Eu vou Copiar aqui É Uma função, né? Eu vou Declarar Aqui um protótipo De função Que a gente vai estar usando aqui No nosso programa Tá? Pra gerar as temporizações Então Veja bem, ó Eu tô chamando Essa função aqui De delay Sys milissegundos Beleza? Isso aqui é um protótipo de função E eu vou pegar aqui E vou criar a definição Dessa função aqui, ó Aqui embaixo Depois da função Da função main Aqui, ó Beleza? Então sempre assim, né? A gente cria o protótipo E depois aqui a gente pega E cria a definição Aqui dentro eu vou colocar então Os códigos referentes A configuração do timer SysTick Beleza? Bom, primeiro pessoal O que a gente tem que fazer? Quero explicar pra vocês O que que é o timer SysTick Então a gente vai Entrar aqui Não no datasheet Vamos entrar aqui No Programming Manual Tá? Que é esse documento aqui, ó Programming Manual A gente vai aqui Nos marcadores E vamos procurar aqui, ó SysTickTime Esse documento, pessoal Já aproveitando e falando pra vocês É um documento É... Que vocês tem que deixar aberto E ele fala mais do que, né? Do núcleo do microcontrolador Tá? Então a gente pode ver aqui, ó Do... Ele vai falar aqui no caso Do processador É... Cortex-M0 Dos set de instruções E os periféricos, né? Ele vai falar aqui, ó Dos periféricos Mais especificamente Que estão associados ao núcleo Que é o caso do SysTick Tá? E também do Envic, né? Que é o... O barramento, né? É o controlador De interrupções Tá? Então a gente vai aqui, ó No SysTick Timer Tá? E a gente vai estudar esse cara aqui Então pra gente poder gerar os nossos tempos Bom... Então... O que que é esse... O que que se trata esse SysTick Timer, né? Ele é um timer que conta pra baixo É um countdown, tá? Ele vai contar a partir Do valor de reload Tá? Até o valor zero Tá bom? Eu vou colocar esse valor de reload No registrador SVR Que no caso aí Do nosso... Da nossa... Do nosso programa Vai ser o valor load Tá bom? Que é do jeito que foi declarado lá Nos arquivos do STM32 Tá bom? Então esse cara aqui Ele faz dessa forma Tá? Existe... É... Um... Flag Chamado de count flag Ó... Tá? Esse cara aqui ele vai Pra um Quando... Quando ao decrementar Né? Ele foi pra zero Tá bom? Então o que que a gente vai fazer A gente vai começar a colocar aqui No nosso código É... Vamos fazer o seguinte A gente vai pra ter acesso ao Periférico SysTick A gente vai colocar assim ó SysTick Operador de indexação Tá? E a gente tem primeiro aqui O registrador load Que eu falei pra vocês Esse load pessoal Eu vou fazer o seguinte ó É o... É o valor que eu tenho que colocar aqui Ah... Com... De modo ao gerar Né? Manda gerar uma base de tempo De um milissegundo Beleza? Como eu quero que essa função aqui Né? O valor que eu colocar aqui Como argumento O tempo Eu quero que ele seja Um multiplicador de milissegundos Tá? Então o que que eu vou fazer ó... Eu vou colocar em load Eu vou colocar o valor Tempo Vezes mil Tá? Por quê? Porque o SysTick ele trabalha Com base em microsegundos Então vezes mil Eu vou ter aqui Né? Um valor Né? O valor que eu colocar aqui Se for um... Vai ser um milissegundo O valor que eu colocar se for dez... Dez milissegundos Se for cem... Vai ser cem milissegundos Beleza? É o valor que eu tô carregando aqui Tenho que jogar aqui Deixa eu copiar isso aqui ó... Eu tenho que jogar no registrador velo o valor zero Tá? Por quê? Porque ele vai decrementar Né? Partindo do valor load Até zero Tá? Pra dar o tempo Que eu pretendo colocar aqui Tá? E agora Eu vou É... Habilitar O TimersStick Então eu vou deixar ele funcionando Tá? Então como é que a gente faz isso? Ó... Aí no caso a gente vai aqui no registrador De controle Ó... Se stick control em status register Né? A gente tem aqui ó... O bit zero Que é o enable Tá? Então o bit zero tá aqui ó... Counter enable Se eu colocar ele no nível lógico um Ele vai tá então ligando O meu... É... Se stick time Tá bom? Então como é que eu vou fazer isso aqui ó... Eu vou pegar aqui um valor Que é o valor do stick né... Ó... Vou fazer isso aqui ó... Underline... Ah... CTRL... E... Colocar aqui... Enable... Tá? Enable... Bom... Como é que eu sei que é isso? Pessoal... Aí segue uma regra... Tá? Toda vez que você for pegar... Acessar... Aqui... Um... Registrador... De um periférico... Então aqui o CTRL... É um registrador... Que é exatamente... Esse registrador aqui... Certo? Do periférico... Se stick... Que é o que a gente tá estudando... Eu vou acessar ele de que forma? Colocando o nome... Do periférico... No lugar... De... Operador de indexação... Vou colocar... O underline... Depois segue... O nome do periférico... Que é CTRL... Certo? Depois... É o Enable... Que é justamente... O Enable... Que tá aqui... Bit 0... Ah... Mas... Daniel... Como é que você sabe... Que esse é realmente o valor... Que corresponde... Aqui... Então aqui... Se a gente colocar no nível lógico 1... Eu vou tá habilitando... Como a gente já viu aqui embaixo... Tá? Só que o restante... Eu não preciso mexer... Eu não posso mexer no restante que tá aqui... Certo? Então o restante tem que ser 0... Tá? Inclusive aqui... A gente vai... Fazer o seguinte... Né? A gente vem aqui e coloca... Ah... Um O... Bit a bit... Né? É... E depois... Aqui... Uma forma contraída do O... Bit a bit... Perfeito? Então a gente só vai tá mexendo... Nesse bit aqui ó... Tá? Bom... Eu tenho que jogar o que? 1... Certo? Porque se eu tenho aqui... Tudo 0... Aqui em cima... Do bit 16 ao 31... E do bit 1 ao 15... Eu tenho tudo 0... E apenas o bit 0 é 1... Tudo isso aqui é 1... Certo? Então... Se eu clicar aqui com o botão direito... Do mouse... F3... Eu vou olhar aqui ó... Na definição... Não define... Eu vou ver... Que esse cara... É 1... Tá aqui ó... É 1... Perfeito? É o jeito que a gente consegue... Então... Fazer dessa forma... Tá ok? Bom... Feito isso... Eu habilitei... Agora eu preciso fazer o que? Eu preciso aguardar... O timer... Se stick... Ele... Eu preciso aguardar ele estar estabilizado... Tá? Na verdade não está estabilizado... Eu tenho que aguardar o timer... É... Passar... É... Ter o overflow... Passar pelo overflow... Certo? Porque aqui o que a gente vai fazer? A gente tá rein... A gente tá inicializando ele... Com esse valor... E ele vai ficar então... Esperando o timer da overflow... Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que ver... Esse flagzinho aqui ó... O count flag... Tá? O count flag... Tá? Olha só... Que é o bit 16... Certo? Ele pode retornar ó... Return 1... 1... If timer counts to 0... Since last time... This was read... Então... Ou seja... Ele vai ficar... É... Ele vai ficar pra 1... Quando deu o estouro do timer... Se estique... Quando ele tava contando... Né... Por exemplo... 10... 9... 8... 7... Aí ele vai pra 2... Pra 1... Pra 0... Quando foi pra 0... Ele vai pra 1... Certo? E se eu não fizer uma leitura... Desse... Desse cara aqui... Ele vai ficar... Em 1... Certo? É... Somente eu fazendo a leitura... Desse registrador aqui... Eu zero esse cara... Que é o que a gente vai fazer aqui... Agora... Tá? Então... Eu vou fazer assim ó... CIS... 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 Opa... No contrário... CIS... CIS... Perdão... Aqui vai ser... Ah... Peraí... Peraí... Eu tenho que ler... CIS... É... Isso mesmo... CIS... 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 que é 1, perdão, que não é 1 olha só, é 1 deslocado 16 vezes como a gente está vendo aqui embaixo se eu clicar com o botão direito F3, eu vou ver aqui o que esse cara ele é? ele é uma constante 1 deslocada essa quantidade de bits para a esquerda quanto que é a quantidade de bits? é justamente o 16 por que 16? porque é o 16 que a gente tem aqui, certo? então eu estou fazendo uma lógica bit a bit com esse cara, certo? se isso aqui responder em 1 certo? veja bem ele vai para 1 então quando ele for quando ele não estourar ele vai sempre fazer uma leitura em 0 então 0 e qualquer coisa vai dar 0 inversão aqui vai ficar parado aqui vai ficar aguardando quando que ele vai sair daqui? quando esse cara for para 1 certo? quer dizer, na verdade o registrador quando o bit que está aqui dentro do registrador for 1 lógica e bit a bit 1 tudo isso aqui vai dar 1 certo? com inversão dá falso então ele cai para fora do meu da minha estrutura wire tá? então depois disso daqui o que que eu faço? eu vou fazer eu vou zerar ele ó tá? eu venho aqui e zero esse cara perfeito? então aqui está o meu timer beleza? esse timer aqui eu vou usar aqui ele duas vezes certo? eu vou colocar aqui por exemplo 100 milissegundos tá? e vou usar ele aqui também 100 milissegundos perfeito? para eu poder mostrar para vocês que isso está funcionando eu vou usar agora como eu falei aqui o PB0 tem um led lá ligado e eu vou ligar e desligar esse led que está no PB0 só que de uma outra forma eu mostrei para vocês que se a gente fizer isso aqui GPIOB e eu usar por exemplo aqui o ODR certo? se eu fizer desse jeito aqui deixa eu deixar separadinho aqui se eu fizer isso aqui como é o bit zero se eu colocar isso aqui por exemplo 0x 0 1 o que eu vou estar fazendo? eu vou estar colocando o nível lógico 1 no PB0 tá? e se eu colocar zero aqui se eu colocar zero eu vou estar colocando o nível lógico zero perdão não vou estar colocando o nível lógico zero não vou colocar nível lógico zero se eu fizer isso aqui isto certo? se eu colocar dessa forma eu vou estar limpando aquele bit então isso é utilizando o registrador ODR Output Data Registro que é o registrador vamos aqui agora no o Reference Manual vamos aqui em ODR cadê? cadê o ODR? cadê? aqui ó tá? então a gente jogaria dessa forma aqui perfeito? com esse bit aqui ODR zero beleza? só que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo uma outra forma de fazer isso é utilizando o registrador bit set reset register tá? que é esse cara aqui ó como é que funciona esse registrador? isso aqui acontece pessoal em todos os microcontroladores que tem núcleo ARM tá? então cortex M0 M3 M4 tá? pode ser tanto da família ST né? da fabricante ST como pode ser da NXP pode ser da Texas tá? eles tem esse mesmo né? esse mesmo princípio uma vez que que o núcleo ARM né? ele é na verdade da empresa ARM né? outras outras fábricas as founders eles compram né? o núcleo e fazem o seu microcontrolador beleza? esse registrador ele funciona da seguinte forma ele tem aqui duas partes né? então ele tem aqui do bit zero ao bit 15 ele controla os 15 bits de uma porta pra setar por isso que é bit set então se eu quero setar o bit pb1 pb0 por exemplo deixa eu colocar aqui se eu quiser fazer isso aqui pb0 igual a 1 né? se eu quiser fazer dessa forma aqui eu vou fazer o que? eu vou setar esse bit aqui ó certo? eu vou setar esse bit tá? que é o bit zero perfeito? se eu quiser fazer esse cara aqui ficar em zero agora ó que é o pb0 igual a zero o que eu vou fazer? eu vou setar eu estou não estou comentando um erro aqui eu vou setar exatamente isso que você está escutando esse cara aqui ó que é o bit reset então quando você seta o bit reset você está zerando aquele pino ou aquele bit que corresponde entendeu? a esse a esse bit aqui tá? o 16 e quando você quer colocar nível lógico 1 ou no caso ligar o led aqui no meu caso eu vou setar o bit que é 7 aqui eu vou setar o bit que é reset aqui eu vou setar o bit que é 7 beleza? então como é que funciona isso aqui na nossa programação beleza? a gente vai fazer diferente a gente vai fazer assim agora ó bit set né bit set reset register e aí eu vou fazer assim ó gpio underline bit set register como eu quero fazer aqui um bit set eu vou escolher esse cara aqui ó tá? então olha só que legal tô fazendo aqui um bit set porque eu tenho aqui ó bs então na verdade eu tô ligando o led aqui ó tá? então eu ligo o led ó ligo o led certo? e se eu chegar aqui e fizer isso daqui tá? aqui é o bsrr e fizer e fizer gpio underline bsrr e agora breset zero eu vou então agora desligar o led beleza? olha a diferença aqui ó bit set eu ligo bit reset eu desligo perfeito pessoal perfeito pessoal então é isso aí ó então o que a gente tem que fazer agora compilar no nosso programa vamos ver se tem algum erro aqui tá? ah faltou uma coisa né vamos eu tenho um delay aqui ó então vamos colocar um outro delay né porque senão não vai funcionar então eu tenho aqui um delay de 100mm e 100mm vamos compilar aqui pra compilar é o martelinho aqui pessoal compilou sem nenhum problema e vamos agora então mandar isso pra placa já tá meu stlink lá stlink v2 pra eu poder mandar eu vou clicar no run main tá? que é esse botãozinho aqui vocês tão vendo aqui? deixa eu ver certo? é meu botãozinho aqui então eu vou clicar aqui vocês vão ver aqui embaixo que ele vai abrir o stlink conectar e mandar funcionar aí beleza já tá funcionando ele aí pessoal então agora a gente vai aqui pra bancada quero mostrar pra vocês aí a placa funcionando pessoal aproveitando já se inscreve no canal não deixe de dar um like nesse vídeo compartilhe esse vídeo com os seus colegas e habilita o sino pra que você possa receber aí toda a notificação dos novos vídeos aqui do canal beleza? e também relembrando que a gente tem o nosso curso de microcontroladora VR beleza? tá lá na descrição desse vídeo curso na plataforma da Hotmart tá? tá show de bola com essa mesma filosofia com essa mesma didática que eu tô mostrando pra vocês vamos lá pra bancada pessoal vem tá vem comigo então tá aqui pessoal vocês podem observar aqui né que eu tenho essa plaquinha aqui tá esse aqui é o cabo aqui do gravadorzinho ó tá do ST-Link aqui a gente tá com o microcontrolador que eu falei pra vocês o Cortex M0 que é o STM32F030K6T6 beleza? tá aqui a parte de alimentação um ledzinho pra mostrar que tem alimentação e aqui tá o ledzinho ligado no meu PB0 tá pode ver que ele tá piscando tá ele tá no intervalo aí de 100 milissegundos perfeito? e é isso aí pessoal tá funcionando tá ok? pessoal espero que vocês tenham gostado dessa videoaula comentem aí embaixo né pra gente ter um feedback pra gente poder melhorar aí os vídeos poder fazer mais vídeo pra vocês tá se inscreva aí no canal compartilha esse vídeo aí com os seus colegas tenho certeza aí que deve ter muita gente que precisa dessa informação né que quer aprender aí microcontrolador programação então compartilha e é não deixa de habilitar o sino para que você possa receber as nossas notificações tá muitas vezes a gente vê um canal e se você às vezes gostou do canal e você de repente só viu uma vez não se inscreveu ou até mesmo se inscreveu mas tem muitos canais que você já é inscrito você às vezes não lembra e não consegue depois acompanhar as notificações as novidades tá então habilita lá o sininho o youtube vai te notificar das atualizações beleza pessoal é isso aí vejo vocês aí num próximo vídeo grande abraço a todo mundo